Não sei quanto tempo demora A esquecer a solidão Que tu deixaste à minha porta Ao levaras o meu coração Escondes o que queres dizer Só pelo medo de me ver sofrer Mas não dá Nada nos une Só nos mantém E tudo muda Nós mudamos também Talvez o amor seja assim Mas tudo o que eu quis para mim E já não há Onde vais? Que se eu fico daqui Tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja o tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar Teu coração por mim Me fez calar a minha voz Foi contigo que aprendi O que é amar alguém a sol Sonhos que desperdicei As canções que eu não cantei As canções que eu não cantei E pude ficar Nada nos une Só nos mantém E tudo muda Nós mudamos também Talvez o amor seja assim Mas tudo o amor seja assim Mas tudo o que eu quis para mim Já não há Onde vais? Que se eu fico daqui Tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja o tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar Nos dias da canção Foi feita para ti Talvez isso mude O que ainda não vivi Então diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja o tempo a curar E já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar Obrigada Obrigada E agora sim vou deixar-vos com um momento de pais e filhos Vamos a isso E agora quero chamar ao palco Não só uma com Enfim Já nem sequer sei bem quantas é que eles são Porque eles Vamos dizer que eles são umas pessoas muito elegantes Não, estou a brincar Eles são um bocadinho prontos E às vezes valem por dois Então eu estou aqui a perder um bocadinho as contas Mas a primeira pessoa que eu quero chamar aqui ao palco É uma pessoa que certamente todos vocês conhecem E é das pessoas mais importantes da minha vida O meu pai Obrigada Obrigada Aplausos 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 Eu aprendi a cantar Lavrando em terra molhada Lá na solidão do campo Pensando em ti, minha amada Quantas papoilas se avista Além daqueles trigais Tantas como beijos deram Montadeiras e sagais As montadeiras cantando Suas belhas, seus amores Não cantam extravisando No altar cheio de flores Com o altar cheio de flores Cada um é o desejo E os anjinhos são pastores Vem que apela ao arrefejo Seara verde, seara Mundada com tanto gosto És verde na primavera E loira no mês de agosto Quantas papoilas se avista Além daqueles trigais Tantas como beijos deram Montadeiras e sagais As montadeiras cantando Suas penas, seus amores Não cantam extravisando Com o altar cheio de flores Com o altar cheio de flores Cada um é o desejo E os anjinhos são pastores A capela ao arrefejo A capela ao arrefejo Com o altar cheio de flores A capela ao arrefejo A capela ao arrefejo Saia de flores A capela ao arrefejo A capela ao arrefejo A capela ao arrefejo As bondadeiras cantando Suas penas, seus amores Não cantam, estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada um é um desejo E os anjinhos são pastores Pra Caprela O homem perjou Eu quero agradecer a essas vozes todas, vocês são o máximo. É um prazer enorme cantar também com vocês dois. Bem, à moda da cidade de Carlota, fantástico. À moda das freguesias, tal disparate. Tu és muito engraçado. Tu também não és feio, obrigado. E a verdade é que realmente depois desta atuação brilhante É impossível não realçar o facto de usar de facto Terem tido esta preocupação de reunir vários talentos daqui da ilha Como é o caso do Coro Masculino, do grupo de Sopres E portanto, uma grande salva de palmas para todos estes participantes Que sem dúvida nenhuma, embuzaram este espetáculo. E há aqui também um pormenor muito especial Porque é assim, se temos aqui pessoas que não o conhecem O Patrício também é aqui alguém do mundo da música Que vem embuzar aqui este espetáculo Na qualidade do apresentador, mas também conta, não é assim? Sim, eu estive no conservatório sete anos Trabalhava no bar É bom, como a Carlota disse, ter aqui várias pessoas de vários grupos Isto é só para algerar um bocadinho Agora, passando aqui ao grupo de... Ao grupo Coro Masculino Vocês estão muito sérios agora, olhem para mim Eu vou dizer aqui algumas coisas que eles me disseram Estou a ficar com medo, Patrício Oh Patrício, não fales das arrobas que estão aqui Tudo palavras deles Quando perguntei eu Então, como é que eu hei de apresentar a vocês? Eles disseram-me o seguinte Oh, mas estes coisas da Fundo Bastard Não são estes coisas da Fundo Bastard E queria dizer a vocês uma coisa, mas não é a brincar É mesmo a sério Que é a alegria que vocês passam No palco Fora do palco Vocês são artistas Na minha opinião, um artista faz Dá emoções e sentimentos às pessoas Exatamente isso que vocês fazem A alegria Isto não está escrito Isto está a ser dito daqui Por isso se calhar vou quer queijar alguma coisinha A alegria que vocês passam E está aqui com vocês Isto é tudo gente com a gente Tudo gente simples Gente humilde Mas tem um talento Também da América Eu ia pedir uma grande, grande salva de palmas Também para este Coro Obrigado vocês E só também para dizer a vocês Uma última nota Carlota, pede desculpa Eu às vezes sou um bocadinho sequista Mas não é todos os dias que a gente Das Paraguasias vem acidente O que é que acontece? Esta, posso dizer, rapaziada É um grupo de rapazes, domas Com estes visorões Também, além de músicos Tem outro talento Não sei se tu sabes, Carlota Eu não faço ideia Eles são Também me foi dito por eles São mágicos Mas conseguem fazer desaparecer um alcatra Em menos de dois minutos Palavras deles Para vocês Guitarra Toca baixinho Tchau Música Guitarra toca baixinho Que alguém pode escutar Só ela deve entender Só ela deve saber Estou falando de amor Cantam os grilos no campo E o pássaro de amor Ninguém dorme esta noite Ninguém me gela e agora Escuta onde acho e suspira Mua parada no céu Que foi a luta que passa Guitarra minha toca baixinho E mesmo com a mão Encerra A guitarra que é boa É a hora 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 A noite está Tão serena E eu dormindo Em seu sonho Deus como bate o coração A gente sonha A gente sonha E agora A guitarra A guitarra A guitarra A guitarra Toca baixinho Toca baixinho E mesmo com a mão Encerra Toca a guitarra Que é a hora É a hora É a hora De dar-lhe todo o bem Que há no meu peito Dizer-lhe Deus também tem o direito Me abalar como um rumo Para a manhã É a hora De respirar De respirar O fogo De ajo O praga É verde Quando É primavera E o sol É grito E manja A noite E espera De respirar É hora De respirar O fogo De ar puro O praga O praga É verde Quando É primavera E o sol É quinto Mas A noite espera É hora De respirar O fogo É um fogo De ar puro O praga É verde Quando É primavera E o sol É quinto A noite É A noite É A noite A noite É A noite É A noite A noite A noite Um forte aplauso E obrigado mais uma vez Por terem a estar aqui connosco Quando Eu arranco Rapazote Levei comigo no bote Uma varina atrevida Manobrei e gostei dela E lá me acatrei a ela Para o resto da minha vida Às vezes uma pessoa A saudade não perdoa Faz bater o coração Mas tenho grande vaidade Em viver a mocidade Dentro dessa geração Olhai Senhores Esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis, das esperas E das toiradas reais Das festas Das seculares procissões Dos populares pregões matinais Que já não voltam mais As festas Das seculares procissões Os populares pregões matinais Que já não voltam mais Amália Quis Deus que fosse o seu nome Amália Acho no jeito engraçado Bem nosso e popular Quando ouço alguém a chorar Amália Canta-me o fado Bem nosso e popular Quando ouço alguém a gritar Amália Canta-me o fado Canta-me o fado É de conchas O vestido Tem algas na cabeleira Nas velhas Nas velhas O latido De um motor De uma treineira Nas velhas O latido De um motor De uma treineira Vem de sonhos De uma heresia Tempestade Desapragoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Foi Deus Que deu-nos Seu apelido Seu apelido Que choro Que choro a cantar E pôs as estrelas No céu Que fez os passos Sem fim Deu-me 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 Esta voz A mim A mim Seu apelido Seu apelido Seu apelido Seu apelido Seu apelido E depois da maior parte dos temas novos Realmente decidimos fazer este pequeno medley São fatos tradicionais Todos eles conhecidos Mas como Nós nunca fugimos da essência Tínhamos que associar aqui uns fadinhos tradicionais Portanto juntamos este medley Sem mais demoras Vamos passar a um outro fado Que também vocês conhecem Lá Associado mais aos cânticos Além de jantes Para vocês A nossa versão Do roubei-te um beijo Com o menino de barco negro Roubei-te um beijo Não querias dar Estou muito triste Mas por ti Não vou chorar Não vou chorar Não vou sofrer Estou muito triste Mas por ti Não vou morrer Estou de abalada Vou para as terras de Espanha Tu não me queres Aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha Já não está cá quem sofria Meu lindo amor Tu és de chorar Um dia Tristes lamúrias E um roxo e um roxo E um roxo e nó Vou para as terras de Espanha Tu não me apanha Tu não me queres Aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha Ninguém me apanha Já não está cá quem sofria Meu lindo amor Meu lindo amor Tu és de chorar São loucas São loucas E um roxo 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 Vou, a Deus que me embora vou Vou daqui para a minha terra Vou daqui para a minha terra Que eu desta terra não sou Que eu desta terra não sou Olha o sol que vai nascendo Anda ver o mar Os meninos vão correndo Vê o sol a chegar De manhã De manhã que medo que me achasses feia Acordei tremendo leitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol perdou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol perdou no meu coração Negro, bairro, 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 bairro Onde não há pão, não há sossego Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir São louca São louca São louca Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Acho que a próxima música é oportuna para quem está na plateia E tem um telemóvel Juro que ninguém tem hoje em dia Tirar uma fotografia ou uma selfie, esteja à vontade Vamos a isso É realmente especial Foi talvez quando as coisas começaram a ir para um rumo mais certo Foi a primeira música original E foi o primeiro videoclip Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir E agradecer A expressar com mais sabor Lágrimas de viver Sorrisos de amor Almos de capas duras Cheias de proteções Guardadas em envelopes E molduras De emoções Guardo com ternura E outras com dor Recordam alguns lugares Paisagens e cultura Testemunha com valor Viagens e paixões Dão álbum A livros de canções Almos de capas duras Cheias de proteções Guardadas em envelopes E molduras De emoções São fotografias Que marcam Que marcam o tempo Reavive o momento Despertam memórias São fotografias De gente presente Do passado Do passado Ausente Que recontam Bonita história Bonita história Obrigado a todos Justiça Beleza Aorden Música Alvos de camas duras Cheias de proteções Guardadas em envelopes E molduras De emoções São fotografias Que marcam o tempo Reavive o momento Despertam memórias São fotografias De gente presente Do passado ao ausente E recontra Bonitas histórias Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Estas que vão cantar agora É mais a minha praia Patrício, estamos na primavera Não há verão para ninguém Não há praia, homem Mas podes ficar com a gente Se quiseres É, eu vou Agora vamos ouvir Eu sou rock Ou do rock Então a gente controla o mundo, certo? É, melhor Mas, Patrício Tu anda cá Estás bem Aqui ao pé de mim Tu não és o homem do rock Pois, lembras-te daquele anúncio Que dava numa rádio Que era E não é que era fada É que era rock É que era fada, mãe Mas pronto Eu gosto mais do rock Mas fica para o próximo Anda cá, mãe Anda cá Boa sorte Já vou, Carlota Tu o que sabes? Foi terça-noite Que subia aquele pau E vi-te lá do alto Com as amigas a jantar Fiquei veidoso E a cantar o fato Que o que eu faço De todo lado Quando quero impressionar Mas nem assim Seis tantos do fim Há tantos do fim Uma desconsideração E ali fiquei De novo a cantar sozinho Na manhã seguinte Telefonei a Alza Maria Pelo toque a bateria Na banda da associação E ao Eduardo Que era de um velho teclado Quando o padrinho Caiu para o lado Com problema de coração Para contemplar o rock E sua estética Veio a guitarra elétrica Do meu primo Juvenal E ali fiquei De novo a cantar sozinho Eu sou do rock Não te deixes enganar Pelo meu fato de gala Cá dentro há uma alma Em dieta Que está sempre à espreita Para o ojo nesta sala Eu sou do rock E vou mostrar a todos O rock que o fado tem Sou todos juntos Sou do estilo para os putos Danseiam pela festa Sou guitarras Eu sou do rock Eu sou do rock Eu sou do rock Não te deixes enganar Pelo meu fato de gala Cá dentro há uma alma Em dieta Que está sempre à espreita Pelo ojo nesta sala Eu sou do rock E vou mostrar a todos E vou mostrar a todos O rock que o fado tem Sou todos juntos Sou do estilo para os putos Que anseiam pela festa Sou guitarras Sou do rock Eu sou do rock Eu sou do rock Eu sou do rock Eu sou do rock Não te deixes enganar Pelo meu fato de gala Cá dentro há uma alma Em dieta Que está sempre à espreita Pelo ojo nesta sala Eu sou do rock E vou mostrar a todos Eu estou todo a tremer Grande Patrício É claro que no meio disso tudo Os homens tinham que dar a cara Seja um som perfeito a rock e fat Eu também vou fazer um bocadinho de publicidade Carlota Estava a dizer Estou muito nervoso Não estava para o resto Mas não é muito a minha praia cantar com estas vozes Que são fantásticas Também depois de estar aquelas outras E não sei se vocês gostaram É que a gostei bastante Obrigado Agora a última de compor-nos o escenário E darmos aqui alguma orientação a este espetáculo Que aqui o Patrício teve que Tiveste de meter aqui E eu não era chamado E portanto Os últimos temas da noite Fiquem na companhia dos artefatos Um grande salve a palmas para eles Obrigado Aplausos 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 Eu rezo muito baixinho Por a alma da sua mãe Uma guitarra chorando Reza por ela também Uma guitarra chorando Reza por ela também Bora, Jerry, vai! Música O fado é canção bailista Não é falista quem quer Mas sim quem nasceu falista Não é falista quem é Mas sim quem nasceu falista Muito obrigada 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 E digo sempre isso Não é por serem nossos Mas hoje não são espetáculos É pá, eu acho que sim Não há palavras Não há palavras Não há palavras Sejam disparados Bem, o espetáculo já vai tarde E estamos mesmo no penúltimo tema Agradecer mais uma vez A vossa presença Agradecer aos envolvidos Cor de Vozes Grupo de Sopres Ao Hélder Agradecer aos nossos apresentadores Ao Patrício Vieira e à Carlota Eu acho que eles estiveram muito bem, não? Uma salva de palmas para eles Também agradecer à Câmara Municipal de Angra do Urguismo Que esteve em parceria connosco A todos os técnicos envolvidos Primeiramente o Jorge no som E o Samuel Jesus Que eu acho que ele já não pode ver bem direito à frente Nas luzes Foram uns dias complicados Com alguns adiamentos Com alguns imprevistos Mas cá estamos nós No dia 8 de Abril finalmente A concretizar aquilo que nós queríamos Que era este concerto De apertura e de arranca da época de 2022 Do Jardifat Juntar alguns amigos, conhecidos e familiares Agradecer também Ao Marco Borges Que esteve na decoração E fez de tudo Para que o espetáculo Devesse outra rigor em cima de palco As meninas não sei se querem agradecer Aqui à... Temos que agradecer também à Vitec Que felizmente conseguiu chegar cá Para gravar um pouco do nosso concerto E principalmente agradecer a todos vocês Mais uma vez por terem estado cá Esperei Tenho que agradecer à nossa costureira Que fez de trabalho Ai é verdade Desculpa Agradecer a ela A gente já agradeceu Mas agradeço outra vez Pronto, no fundo Realmente houve uma série de gente envolvida Nesse espetáculo Agradecemos de fundo de coração Que aquilo que nos deram Seja retribuído em dobro Como diz o outro E também o agradecimento mais especial Vai para nós Enquanto grupo Vai para eles Que idealizaram também isto E que deram força Para que isto se realizesse E porque Nós não fazemos vida disso Nós temos os nossos trabalhos Temos as nossas vidas Nós não somos de todo profissionais Apenas gostamos De dar algum contributo À cultura terceirense E tentar Pronto Criar alguma dinamização Na nossa ilha E dar o nosso contributo Com os nossos pequenos talentos Na área da música Que é mesmo assim Portanto O agradecimento especial Vai mesmo para o grupo Que realmente acreditou Acreditou nisso E portanto Dizer que toda essa organização Pronto Claro que nós tivemos A Câmara na base A Câmara na base Do nosso apoio Mas todo o nosso trabalho Desses dias De educação De esforço E também de resiliência Foi da gente O fruto do nosso trabalho Foi a gente que construiu isto Cá em cima do palco Portanto Eu peço um forte aplauso Para eles Para o nosso grupo Aplausos Sem mais demoras Uma adaptação nossa Amar para sofrer E porque Quando a gente ama Nós sofrermos também Que é mesmo assim A Luísa Esta música vai especialmente Para ti Está bem? A Luísa Se eu soubesse tudo Eu já não estaria aqui E saltava no escuro Sem ter medo de cair Se eu não soubesse nada Hoje estaria-se a melhor E voltava a estar inteiro Quando éramos só nós Sou assim Preciso amar para sofrer Mais um pouco é bom saber Sofrer um pouco Para amar E depois Olhar nos olhos Para dizer Do jeito que não Se quer perder De vista cai E não se quer largar Eu não te vou largar Eu não te vou largar Se eu mudasse o mundo Tu estarias sempre aqui E partia os ponteiros Sem vontade de os unir Se eu entrasse no teu mundo Hoje estaria sempre a melhor E voltava a estar inteiro Quando éramos só nós Sou assim Preciso amar para sofrer Vejo um pouco é bom saber Sofrer um pouco Para amar E depois E depois Olhar nos olhos Para dizer Do jeito que não Se quer perder De vista cai E não se quer largar Eu não te vou 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 largar Sou assim Sou assim Preciso amar para sofrer Mais um pouco é bom saber Sofrer um pouco Para amar E depois Olhar nos olhos Para dizer Do jeito que não Do jeito que não Se quer poder De vista cai E não se quer largar Eu não te vou 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 largar E depois Eu não te vou largar Eu não te vou largar Eu não te vou largar Tudo bem nosso Estreado aqui hoje E fala do gosto Que a gente tem Pela cultura E a forma como A gente sente a música E as coisas Que nós gostamos E a forma Acima de tudo Como nós sentimos A nossa ilha Ilha Terceira Eu não te vou largar Eu não te vou largar Partilho o lugar Que me viu nascer Um pedaço meu Que me fez crescer Vás alto em pauta Vé de dias Que me faz falta Longe dos meus pás Sente a arte Vem Vem Ver o mar A meu lado Vem Que me fez filmmaker E te abriu Quero te mostrar O que és que cidad E ter alma de laje Que foi capital Superar o medo E ter a bravura Não é segredo Amamos a cultura Sem a arte Vem ver o mar A meu lado Vem Sentei o seu mar Sentei o seu mar Vem Vem ver o mar A meu lado Vem Sem que eu Vem ver o mar A meu lado Vem ver o mar Vem ver o mar Aplausos Aplausos Bem, e parece que chegámos ao fim deste espetáculo, para nós, falo por mim, o Patrício terá o seu tempo de Atena, naturalmente, foi o gosto de estar aqui na vossa companhia. É realmente muito gratificante para quem está neste papel desafiante olhar para esta sala e ver que realmente as pessoas, mesmo depois de dois anos privadas daquilo que é a cultura, continuam a dizer sim à cultura de forma bastante expressiva. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos